Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo de crochê. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês a minha produção da semana, gente. Aqui tem o jogo de cozinha ou jogo de tapete, depende como você chama aí. Eu, às vezes, fico jogo de cozinha, jogo de tapete, jogo de cozinha, jogo de tapete. Mas assim vai, gente, tem dois tapetes e uma passadeira. Essa peça eu acabei de finalizar, eu tô gravando esse vídeo no domingo, vou soltar ele no domingo também. Olha só, gente, que combinação linda. Vou fazer o vlog dessa peça, contando todos os detalhes de quanto ficou a medida, o peso, tá bom, gente? Fora parte, fora desse vídeo, vai ter um vlog desse aqui. Esse aqui é uma peça também que eu finalizei essa semana, olha só. Já tem vídeo aqui no canal dessa peça linda. Aí, também, eu fiz esse aqui, ó, que é um jogo de banheiro com três peças, tá? Essas peças, gente, que eu fiz essa semana, são todas peças que estão na minha pronta entrega. Se você aí, que não é crocheteira e tá aqui acompanhando meu vídeo, quiser saber mais detalhes sobre as minhas peças, como comprar, se eu envio pra cidade de vocês, vou deixar aqui na descrição meu Instagram, tá bom? Também, quem quiser conhecer mais meu trabalho, quiser ir lá no meu Instagram, tem muita foto de crochê lá, é só ir lá, que eu vou adorar receber vocês, tá bom, gente? Gente, agora, vamos mostrar peça por peça. Eu vou mostrar primeiro o trilho, depois eu mostro os banheiros e por último eu mostro esse aqui, porque foi o último que eu fiz, tá bom, gente? Eu vou colocar por ordem, tá bom? Eu fiz primeiro esse jogo aqui, depois o trilho e finalizei esse aqui. Agora, vamos mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que tá, tá bom? E deixa aqui nos comentários qual dos três vocês acharam mais bonito. Esse que eu tô mostrando pra vocês é esse jogo de banheiro aqui. Ele tem três peças, nessas três cores, tá bom, gente? As cores é cru, azul claro, azul turquesa e essas mesclas de flor maravilhosas, gente. Quem quiser saber mais detalhes, tem o vídeo desse tapete aqui no nosso canal, tá bom? E quem quiser saber sobre aula, o nome é Tapete Vicenza, tá bom, gente? Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês as outras peças. Aqui tá o encaixe do vaso. Esse jogo de banheiro aqui é o jogo de banheiro que eu gosto mais de fazer na minha pronta entrega, tá bom? Sempre quando eu faço ele, não demora muito, eu consigo vender, tá bom? É um modelo muito fácil, muito rápido de fazer. Dá pra fazer usando sobrinha de fio, gente, não precisa ser aquela sobrinha... Não é aquela sobrinha muito pouca, tá bom? Dá pra fazer ele com sobrinha mais ou menos. Eu vou mostrar aqui pra vocês um rosa que eu tenho. Um exemplo, ó. Se você tiver uma sobra assim, dá pra você pegar cru, dá pra você pegar outro rosa e colocar junto, que dá pra fazer. Por causa que quando eu fiz esse jogo, eu peguei um pouquinho de cada cor e eu consegui fazer esse jogo de banheiro com outras peças, tá bom? Aí agora, eu vou mostrar pra vocês a tampa do vaso que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O jogo tá todo finalizado. Como eu disse pra vocês, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando todos os detalhes, tá bom? Olha só. Essa aqui é a parte de trás. A redinha, olha. Tá até colado aqui um pouquinho. Tava colado, ó. Porque eu coloquei pérolas. Aí, sempre que eu coloco pérola na minha redinha, eu passo o pingo de cola aqui também, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte da frente, tá bom? Tá espichadinha assim por causa que a redinha, ela tá bem puxada, ó. Aí, tá bem assim, ó. Pode ver, ó. Tá bem curvadinho essa tampa, tá bom? Aí, ó. O jogo de banheiro tá aqui. Eu vou vender esse jogo de banheiro por R$150,00 três peças, tá bom? Lembrando, gente, que esse é o valor que eu cobro aqui, tá bom? Só pra você se inspirar aí no valor. Pode cobrar muito mais, pode cobrar muito menos, tá bom? Depende aí do valor. De quanto você paga no material, quanto você quer ganhar de lucro. Essas coisas que vocês já têm uma noção, assim, de preço, tá bom? Agora, vamos para a outra peça. Outra peça já tá aqui, ó. É esse lindo trilho de mesa. Ele é muito maravilhoso. Ele ocupa certinho a minha mesa aqui, ó. Tão vendo? Bem certinho mesmo, ó. Aqui tá o picôzinho do último detalhe. Deixa eu puxar mais a cortina aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele é lindo, gente. Quem quiser saber da aula dele, tem lá no canal da Isabela Fernanda, tá bom? Isabela Fernandes. Você coloca aí trilho de mesa que você vai achar uns trilhos de mesa no canal dela. Muito bonito, tá bom, gente? Foi lá que eu achei esse vídeo. Já é a segunda vez ou a terceira vez que eu faço esse trilho, tá bom? Pelo canal dela. Ó só. Uma outra coisa. Esse trilho eu fiz aí no fio, sempre sentou o gudão. Aí, eu tô cobrando 150 reais nele, ó. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o jogo de tapete que tá lindo. Que foi a nossa última produção, tá bom? Olha só como tá lindo esse jogo de tapete. Eu fiquei muito apaixonada por ele, gente. Eu vou falar aqui pra vocês da onde tem a aula dele, quem quiser fazer, tá bom? Lá no canal da Lauren, tá bom? Foi de lá que eu peguei essa inspiração. Até a inspiração das cores, de como colocar as cores, eu peguei do canal dela, tá bom? Ela fez um azul, acho que ela colocou semana passada, eu nem lembro que dia foi. Mas ela fez um azul, aqui no meio era azul, aí aqui era cru, e aqui era esse bege também. Aí, eu disse, não, eu vou fazer. Aí, como não tinha um azul, eu peguei as cores que eu tinha e coloquei, ó. Tá lindo demais. E o meu tá um pouquinho maior, tá bom? Mas no vídeo certinho, eu falo pra vocês que tamanho ele tá. Aí, aqui está a nossa segunda peça, que é a passadeira, ficou linda demais. Olha só essa combinação. Aí, ó, muito bonito. Cabe certinho aqui na minha mesa, ó, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês bem certinho como foi que ficou, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou trazer o vlog dela bem certinho, contando todos os detalhes, tá bom? Ó, gente, por quanto eu vou vender esse jogo com as três peças? Eu vou pegar a outra peça aqui e vou falar pra vocês por quanto eu vou vender, tá bom? Olha, a outra peça tá aqui, ó. As outras duas, na verdade, hein? Então, aqui, um jogo de tapetes lindo. Eles ficaram grandes, gente, ficou um tamanho muito bom. Ó, eu vou cobrar nesse jogo aqui, 160 reais, tá bom? Três cores, lindo, maravilhoso. Ah, eu usei todo ele barbante número 6, tá bom? Olha. Aí, gente, essa cor aqui é o rosa chá, tá bom? Eu falei as outras cores e eu não falei essa aqui. É o rosa chá, o cru e o bege. Olha só. E aí, deixa aqui nos comentários qual dos três modelos que eu mostrei pra vocês dessa minha produção da semana, qual vocês gostaram mais. Quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!